Fala aí galera, gostava na área, primeiro vídeo da série, vamos ver um dos episódios do FTS 21 atualizado aqui, com todos os times aqui, todos os times aqui atualizados, com as transferências também, enfim Primeiramente eu vou começar pegando o Bahia, né, porque tá na capa aí, acho que vocês já perceberam que é o Bahia Os objetivos da temporada, não perder mais de 8 jogos no Brasileirão, chegar pelo menos até a quarta rodada da Copa do Brasil Não levar mais que 41 gols no Brasileirão, isso é difícil realmente Os jogadores mensais são marcar 1 gol, 15, não receber mais do que 2 cartões amarelos, permanecer invicto, ok Não achei tão difícil assim não Eita, PSG e bordou, né, PSG Nossa É, as minhas transferências Aqui, eu primeiramente, eu vou ver o time aqui, ó, o melhor jogador É o Rodriguinho E agora eu não gostei dessa formação, não Quero mais formação, não Não, não, também não Tá bem, essa daqui eu gostei, velho, essa daqui tá da hora Eu só botar o Rodriguinho aqui de minha atacante Aqui, o Matheus aqui, no Paraíba, é lateral, então Matheus do Bahia vai pra reserva e entra o Oscar Ruiz Oscar Ruiz, cadê o Oscar Ruiz? Aqui o Oscar Ruiz Caraca, eu não consigo botar o Oscar Ruiz Cadê o Oscar Ruiz? Cadê o Olho? Então, olha só, aqui o Oscar Ruiz Por que tô no jogador com o meu nome? Acho que eu fui fazer um experimento antes lá e errei Capitão, pode ser o Rodriguinho Bate, opa, peraí que eu errei Aí, Rodriguinho, pênalti Gilberto, falta Rodriguinho, né Escanteio, esquerdo Pode ser o Matheus do Bahia O direito, Danielzinho, né Beleza, o goleiro ali, o Douglas Tá indo, ok, ok Até agora tá ok, né Hum, estádio, querendo, a gente novo, enfim Agora bora logo pegar o Bordô Que é pré-temporada, então, é Não vale muita coisa assim, né Vale a gente ganhar um troféu Se a gente ganhar do Bordô e do Paris, né Agora do Bordô vai ser difícil Olha, o overall do goleiro deles, 80 Tipo, nosso nível aqui é bastante O time deles, o atacante deles é meio ruimzinho, né Mas enfim FTS totalmente atualizado aqui, ó E agora, nossa, sai O Otávio tá na marcação Antony, tira a bola Agora a bola com o Rodriguinho Deu um toque pro Gilberto Conseguiu pegar o Gilberto O goleiro saiu, mete Ah, ia meter de cavadinha Ia meter de cavadinha, mas O cara conseguiu tirar antes O que o cara tava fazendo aí? Quase que a bola saiu O Gilberto cruzou Não tinha ninguém na... Ai Quase que o Ramiz consegue roubar a bola ali Não tinha ninguém na área ali, né Só tinha o Ramiz, mas o Ramiz tava muito atrás Meu Deus, eu toquei errado O Douglas Vou tocar agora É agora Oscar Ruiz Número... Ai Número 11 do Bahia Perdeu a bola Anderson Roubou uma bola Mais uma bola Vou levar pro... Ih, o cara Eu ia tocar pro Rossi Mas eu vi que ele tava impedindo Melhor não Nossa, desletra Ai Droga Marcaça do Borrodô Tá tensa, mano Nossa, mano Tá muito tensa Não tô deixando eu fazer nada Mas o Marcaça do Borrodô Tá tensa Ih, começou a chover Começou a chover Lá vem cá Nossa Tocou sem goleiro Putz Olha Sem goleiro Aí fica fácil, né Fica fácil Aí Otávio, né Calu tocou Deu um belo passe, né Poderia ter tentado A cavadinha Ou chute mesmo Mas não Tocou pro companheiro Ah, mano Tô errando as coisas aqui, mano Atos do Bahia Tocou pro onda Eita, mano Que agressividade Que agressividade é essa? Meu filho Olha lá Mentira Nossa, essa voz Tinha que ter entrado, mano Eu vou até salvar aqui Porque essa é uma golaça, mano O zagueiro Apareceu na hora, mano Maldito zagueiro Desceu tudo Conisegue Coni... Eu não sei falar o nome do cara Mas é Chamam eles de Conisegue Conisegue E ela também chama Marca de carro Enfim... E a bola pro Ramiz Foi um bom chute Descanteio Conseguimos ganhar Descanteio No jogo Conisele Sei lá Esse cara aí Como se é sul-coreano Chinês Assim... É asiático, né? Isso eu tenho certeza E... Acabava o primeiro tempo, né? Primeiro tempo A gente teve várias chances Eles também E... E o Anderson Olha o Anderson Tocou Que toque... Vou apertar o botão errado Draga, mano O que eu ia ter feito Era apertar o botão Chutar, mano Não perder no primeiro tempo Aqui No primeiro tempo Estou indo perdendo Não tenho atacante em reserva Não tenho Ferra isso aí, velho Vai me ferrar isso aí Vou contratar o atacante, mano Vou contratar o atacante, então Já tá na lista aí Das coisas a fazer Que horrível isso Queria dar um passe na frente Pro Gilberto Pro Gilberto fazer o gol Acabou que o Chino foi um chute Literalmente um chute Um chute baixo Um chute fraco O Juninho perdeu a bola ali Não Bryant Ah, tô repetindo Juninho Peraí Dá um toquezinho aí Pro Nino Paraíba Olha o Bryant ali Na marcação Trocou pro Danielzinho Olha o Rossi Olha o Gilberto Nossa, o cara se policial Muito bem Ele não deixou o Gilberto Ir pro lado Na verdade Eu nem tentei ir pro lado Ele tá E o Danielzinho roubou a bola Muito boa Mas o cara foi muito rápido Aqui sabe esse cara ali Sabali 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 Sei lá Saiu o Bryant ali Entrou o Adli Aqueles zagueiros ali Muito rápido, mano Eu botei na frente O Rossi tava ainda na frente Já dele Ele conseguiu recuperar Você vê um zagueiro rápido Um zagueiro lento Muito normal Tipo Um zagueiro normalmente Costuma ser lento Bem lento, né Porque o zagueiro não precisa Muito Diz que o zagueiro precisa Ser um pouco mais rápido, mano O zagueiro tem que treinar Ser rápido Agora tá um bapê Como é que você faz? Você vai na falta E você vai expulso Não adianta Ih, boa O melhor jogador Nesse jogo Porque ele tá fazendo Vários cortes Aqui Na bola Tá dando uns passos Bons também Olha o Gilberto Abriu pro lado Ih, rapaz Agora Isso eu falei Que esse cara é muito rápido Uma moto As balas Tava impedido Não adianta de nada Esse lance O cara tava impedido O cara também ia alcançar Então não adianta de nada Olha o cara Nossa Debrei ali Vou mexer Mexer Esse cara Odin 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 Nossa Não Otávio Tá acabando o jogo Mano Eu preciso Gente Ai Vai É lançar essa boa Pro ataque agora Boa A marcação do cara Saiu Olha lá O Gilberto Tocou pro Rossi Vai Gilberto Passa Droga Rouba a bola Rouba a bola Rouba a bola Boa Boa Nossa Cara Esse zagueiro é bom Esse zagueiro é bom Ah porcaria Ah qual é Mano O jogo foi o Otávio Que fez o gol É Mas ainda não tá nada Acabado Ainda tem o outro jogo O outro jogo ainda Lembrando Anderson Aí ó Martins Se machucou Olha que legal Que a gente A gente perdeu Que a gente perdeu Três Sei lá Três nada Não tem moeda Pra contratar Esse cara Agora vou pegar O Paris Agora é o Tipos Cup Né Ah é né Cadê o Tipo do Paris Lá né Eita Uma dessas Não se lesionou Tem o melhor Aqui O João Pedro Vou botar ele Mesmo ele sendo Lateral E zagueiro Pela direita Peraí Eu já tive uma ideia Aqui ó Calma Calma Começa aí Aqui ó Defensivo Pronto Esse vai ser o time Defensivo Vai recuado Pro jogo Contra o Paris Pra tentar levar Pros pênaltis Ou prorrogação E tentar fazer Um gol cagado Eu não tô esperando Nada a vitória Aqui contra o Paris Porque no último jogo Contra O Bordeaux Que é mais fraco Que o Paris A gente perdeu Imagina com o Paris Não quero nem saber O que vai acontecer Com a gente E eles tiveram Bom Muitas chances boas Eita Quase Boa Ah Muito forte Muito forte Cara Nossa Quase conseguiu roubar ali Agora ali Tô sentindo Que o Paris Tá vacilando Na Na posta de bola Deles aí Tá perdendo Mas o Bola Então É E eu tô errando Nos passos Então tá tudo certo Ramírez Tem a chance Consegui de colocar O Bola Na frente Do Do Bahia Ramírez Colombiano Faz o gol Aí Pulei Sem querer Mas meteu de cavadinha Ramírez Um gol Um gol Que o maior Do time da temporada Porque só ele Fez gol É Também Só tem Se eu vi um jogo Tirando isso Hoje o Pedro Trocou Trocou Tocou 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 Mano Foi muito 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 Nervosíssimo Tentando Tomar o gol Dá o carrinho Dá o carrinho Olha o Rossi Carregou Carregou O Rossi O Rossi Carregou Ah Calma Pega a bola Pega a bola Pega a bola Não 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 Calma Olha o Icard O Zinho Tá passando aqui Sai meu goleiro Boa Ainda bem que eu saí Com goleiro Mano Porque senão O Bopé ia pegar a bola Ali Ih rapaz Olha o Rossi Sozinho Sozinho Tá livre Completamente livre Outro livre aqui Rodriguinho Ai Na hora que eu chutar Golaço Rodriguinho Doze a zero Que eu vou ia já Mano O que aconteceu Com o Paris E a Germana Não tô entendendo Com o Bordô Que eu normalmente Tinha mais fraco A gente tava Perdendo E feio Feio não Mas a gente tava Tocando Segundo Cumpriria muitas chances boas Aí contra o Paris Que é bem mais forte Bem mais forte Aí a gente conseguiu Fazer dois gols já É E eu na minha retranca Tá dando certo Então Significa que a retranca Tá dando certo Fim do primeiro tempo Fim do primeiro tempo Tem alguém pra substituir? Não Porque o meu jogador Aqui na reserva É tudo ruim O melhor aqui é o Rian Não é o São Martins Mas não é o São Martins Mas não são Martins a titular Né? O Rion Melhor O Rion O Rion Nossa Conseguiu Quase conseguiu Passar a carretilha Olha o Rodriguinho O Rodriguinho pegou Droga O Rodriguinho tenta de longe O Rodriguinho Eu ia tentar de longe Eu ia cortar de novo Para tentar dar um chute De longe com o Rodriguinho Mas não deu certo Aparentemente não deu certo Sai Isso Boa Deu certo Sai o goleiro O cara Teve que chutar ali Nas pressas O goleiro não tomou a bola O goleiro veio O clima Em cima O goleiro O Pim B Rossi já roubou de novo Cadê Cadê o atacante Nossa Gilberto Aparece mais aí Gilberto Não diz o atacante Só o Rossi Que tá aparecendo bem Aqui